Oi galera da Contigo, eu sou o Marcos Paulo Neiva e hoje nós viemos até Itapecerica da Serra para conferir os bastidores do Power Couple Brasil, o reality de casais da Record TV, comandado por Gugu Liberato. Gugu, o que o público pode inspirar dessa nova temporada do Power Couple? Olha, muita diversão porque os casais foram escolhidos de uma forma magistral pelo pessoal de produção, pelo nosso diretor. Pessoas incríveis, nem sempre o mais famoso é o que dá mais resultado. Haja visto a Nádia, a pessoa do Power Couple passado, que depois foi para a Fazenda. Então, não percam porque o programa está diferente, o programa está modernizado. Vocês estão vendo aqui as instalações, está tudo muito caprichado esse ano. Então, é para assistir. Dia 30, não percam a estreia. Carelli, como foi a escolha do elenco? Bom, a escolha do elenco é um processo muito complicado. Primeiro, a gente faz uma lista muito grande dentro do universo das celebridades de quem a gente acha que pode render. Depois disso, a gente passa por um processo de entrevistas, de pesquisa, muito aprofundado para ver como que esse casal vai funcionar, porque não é só a celebridade, né? É a celebridade e o seu cônjuge. Então, a gente tem que entender como que aquele casal funciona como um participante de reality show, não como cada um deles, né? Como a dinâmica do casal funciona. E dentro da casa do Power Couple, é aqui que os participantes vão passar a maior parte do tempo. Na cozinha e também na sala, em todos os quartos, que é onde a treta acontece. Essa aqui é a Switch Power e é nesse quarto que os casais vão passar os melhores momentos durante o confinamento. Como é ter o Gugu no comando do Power Couple? Ah, ter o Gugu no comando do Power Couple é ótimo. Ele é uma pessoa muito fácil de trabalhar, ele tá sempre de bom astral, sempre tranquilo, educadíssimo, né? Tem uma experiência muito grande, né, de televisão. Então, ele comanda com muita classe e com muita tranquilidade. E agora, nessa temporada, eu acho que vai ser melhor ainda, porque ele já teve aquele intensivão, que foi a primeira temporada dele. Tá super à vontade nos pilotos agora, ele já tava dominando, tá ótimo. Ao todo, serão 13 casais. A competição começa no próximo dia 30 de abril, 10h30 da noite, na Record TV.